Depois do McDonald's Depois do McDonald's Mara lá Filma isso aí Filma esse momento, Lara Você veio direto em Salvador A galera de Salvador que tá aqui Passeando em uma Umba Parabéns, Lara Parabéns a todos os aniversários do dia Você também, meu amor Marcela Parabéns, meu amor Depois do McDonald's Depois do McDonald's Depois do McDonald's Caralho! LuizPagodão.net Quebra, filho! LuizPagodão.net Não para não, vai! Não para não, vai! Fara não, vai! Fara não! Show, show, show o Eu falei vai no chão Eu falei vai no chão Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Chão, 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 chão Chão, chão, chão Chão, 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 chão Chão, chão, chão Chão, chão, chão Chão, chão Chão, chão Chão, chão Chão, chão Agora joga, agora! A coleta Com sabor de chocolate A coleta Com sabor de chocolate Agora com força Com força Com força Agora não vai! Com força Com força Com força Com força LuizPagodão.net Com força Com força Com força Para, 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 para tudo Eu falei vai no chão Feitinho, pequenininho, na bunda grandona Empina, 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 não para não LuizPagodrão.net Baixa Cavalão Baixa Cavalão Baixa Cavalão Peraí que eu vou querer você aqui em cima Você vai me dizer isso aqui pessoalmente, certo? Baixa Cavalão 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 E pra novinha de 19 Ei, ei, ei Senta na nove 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 Senta no bogalô 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 Olha a novinha tava aí decisa do nada Ela me olhou e falou Tava com frio, tava com calor Tava com frio, tava com calor Vai começar a sacanagem, a sacanagem, a sacanagem A sacanagem, a sacanagem Cadê o solinho que a galera gosta? Olha a novinha tava aí decisa do nada Ela me olhou e falou Tava com frio, tava com calor Tava com frio, tava com calor Toma que toma essa rada daqui 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 Tava com frio? Vamos aovinha pra chorar, Chiquinho Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Ela chegou na treta pedindo soca, 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 soca E ela gosta, soca, 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 soca Solta, 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 solta Luiz Pagodão.net Eu vou te mostrar o neném com carinha de malvadão Te mostrar o neném com carinha de malvadão Galera de Aracaju que invadiu baú Eu vou te mostrar o neném Joga pra cima, galera, vai! Vai malvadão, vai malvadão Vai malvadão, vai malvadão Vai malvadão, vai malvadão Vai malvadão, vai malvadão Vai malvadão, vai, vai, vai malvadão Vai malvadão, vai malvadão Vai malvadão, vai malvadão Vai malvadão, vai malvadão Quem é de uma a uma faz barulho nessas horas e avisa O parango tá na área, o pai chegou Eu fui na casa da Paulinha pra dar um sacote Chegou o Tony Salles quebra a dor de cama Vai malvadão na casa da Paulinha pra dar um sacote Chegou o Tony Salles quebra a dor de paz Oi, boxe, 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 boxe REC, 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 R É um pau na quente, é um pau na gelada É a pau! É o pau na quente, é o pau na gelada É a água! É a água! É água, é pau, é pau, é pau Virou, 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 virou LuizPagodão.net É pão, é pão, é pão, é pão, é pão, é pão, é pão E a minha vizinha fica na zoada do caralho a noite toda É bora Ai, 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 ai Dê só ali o que a galera gosta E a minha vizinha Fica na zoada do caralho a noite toda Fica na zoada A minha vizinha Fica na zoada do caralho a noite toda Agora, agora Ai, ai, ai Luiz Pagodeira É um ponto verde É um ponto verde É um ponto verde É um ponto verde